Olá, eu sou o Marco Aurélio e este o Skate na Cabeça, capítulo 310, Verguinha de Switch. No episódio 286, Ódio de Switch, nós falamos aqui sobre a aversão, a ojeriza, o nojo que muitos skatistas têm do Switch. Eles não fazem nada de Switch e isso é uma pena, porque isso atrapalha demais a vida do skatista. É como, por exemplo, aquele sujeito que aprende a remar o mongo e carrega essa carga para o resto da sua vida de skatista, prejudicando demais as suas manobras. Mas agora vamos falar sobre a verguinha. Isso é algo que eu tenho que confessar. Às vezes acontece comigo e eu tenho que me policiar para não cair nesta celada, nesta arapuca, nesta armadilha. Que é o seguinte, o sujeito está lá, tudo feliz e contente, andando de skate e fazendo manobras de suíte, nole, fake. Eis então que surge a turma, a galera. Então, ele é assolado por aquele instinto de exibicionismo. Então, ele quer fazer manobras mais avançadas para a turma ver. E ele sabe que aquilo que causa uma melhor impressão, aquilo que vai arrasar ali nas impressões, são justamente as manobras que ele faz de base, porque é mais fácil. Se ele fizer manobras de suíte, fake, nole, não vai impressionar tanto. Especialmente o caso de suíte, porque fake, nole, todo mundo percebe que você está batendo o nose. Mas, quando é suíte, ninguém percebe, porque é o tail do mesmo jeito. Então, e como ninguém memoriza, ninguém sabe qual é a sua base, se você regular o goofy, então, não vai causar uma boa impressão. Então, por causa desse instinto exibicionista, o skatista, quando está com a turma, com um monte de gente vendo, ele é mais inclinado a fazer tudo de base, ou no máximo, no máximo, um nole, talvez. E somente quando ele está sozinho, é que ele vai tentar desbravar o dificílimo mundo do suíte. Mas isso é uma coisa que atrapalha, especialmente se você está sempre acompanhado de pessoas. Se você só anda aos finais de semana, ocasiões nas quais a pista de skate está cheia, então, você nunca vai estar sozinho. É por isso que, conforme eu falei no episódio 286, muita gente tem ódio de suíte, porque o cara nunca está sozinho, e o cara quer se exibir para os colegas, quer impressionar. Então, ele sempre faz as coisas em base. E, realmente, eu acompanho vários canais de skate, e eu vejo algumas imagens de pessoas andando nas pistas, eu vejo que as pessoas não saem da base, só na base. Jamais suíte, porque eles querem fazer aquilo que dá uma impressão de maior capacidade, porque ninguém sabe se é base, se é suíte, ninguém sabe quem é regular, quem é goofy. É uma pena, mas tome cuidado para não cair nessa selada, porque isso vai atrapalhar demais o seu desenvolvimento como skatista. Você vai sempre colher resultados medíocres em suíte, E, então, você jamais vai poder participar de um Game of Skate, porque todo mundo vai perceber que você não manda nada em suíte. Vai ser como aconteceu naquele Game of Skate, naquele canal no YouTube que eu assisti, que era o namorado contra a namorada. E o namorado sabia que a namorada não mandava nada em suíte. Então, ele fazia tudo de suíte para ganhar fácil o Game of Skate. E ela até reclamou, inclusive. Ela falou que ela não mandava nada de suíte, então ela pediu para ele não mandar nada em suíte também. Mas é claro que ele não obedeceu, porque isso é o Game of Skate. Até mais. Tchau. 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 Tchau.